Então, agora a gente vai para o próximo trabalho, o trabalho do Daniel. Little Planet. Daniel Nipo. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Rose? Boa noite, pessoal. Tudo bem. Bom, ia começar agradecendo a todos, agradecendo primeiro a meio pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, agradecer a todos que estão assistindo o Festival de Artes hoje. E o projeto que eu trago, pessoal, para apresentar a vocês é o intitulado Little Planet. Ele é um projeto autoral que eu venho desenvolvendo, eu levei mais ou menos uns 30 dias para desenvolver todos os materiais, e ele não tem ainda a parte de mecânica, a parte de programação, mas eu fiz toda a parte artística do projeto e a parte de game design. Vou apresentar um pouquinho sobre ele a seguir. Me apresentando, rapidamente, eu sou formado em design de jogos pela Universidade Católica, tenho uma pós-graduação em docência, e atualmente estou fazendo outra graduação em expressão gráfica. Essas formações têm muito a ver com a minha área, que eu gosto muito da área de ensino e gosto muito das artes gráficas. E eu já tenho aí uma trajetória de mais ou menos uns 10 anos de atuação no mercado de jogos, gosto muito de desenvolver jogos de entretenimento e jogos sérios, certo? E eu faço também um trabalho na Prefeitura do Recife envolvendo jogos para o ensino de educação ambiental. E eu estou dizendo isso a vocês porque o jogo que eu trago hoje, para mostrar no Festival de Arte, ele tem um pouquinho a ver com esse aspecto de preservação do meio ambiente. E aí eu trago primeiro esse questionamento, será que nossas ações realmente afetam o meio ambiente? A gente fala muito dos impactos do homem sobre o meio ambiente, sobre o desmatamento, sobre as mudanças climáticas, mas isso realmente acontece? A gente sabe que sim, né? E aí eu trago esse projeto, esse Little Planet, eu tento demonstrar isso de forma lúdica, eu tento demonstrar algumas dessas influências que o homem pode causar no meio ambiente, certo? Agora isso sem se desprender do aspecto lúdico e do aspecto de divertimento, que é a prioridade de qualquer jogo e não seria diferente nesse projeto. Então ele é, gente, essencialmente um jogo de action RPG, certo? Um jogo de aventura com elementos de action RPG, onde você vai estar explorando um pequeno planeta, certo? E interagindo com os elementos à sua volta. Acho bem importante falar das inspirações, né? Que me envolveram durante a concepção desse projeto, que ajudam a gente a compreender como é que ele funciona. Então eu tenho muita inspiração de Zelda, certo? Inspirações de Minecraft também, e essa questão do planeta em escala menor, jogos como o Mario Galaxy, eles já traziam isso para a gente. Então a questão do Minecraft no sentido de exploração, de liberdade de exploração e o Zelda, e também mais do Zelda a questão de desenvolvimento do personagem, de você não ter uma linearidade na jogabilidade, você tem diversos eventos que você pode estar interagindo na ordem que o jogador melhor achar, e aí com base nessas interações, com base nessas side quests, missões principais e secundárias, você estaria desenvolvendo o personagem, certo? Um pouquinho mais sobre especificações do jogo, o gênero dele seria aventura, o gênero central, o subgênero seria RPG, a estética 3D estilizado, certo? A narrativa se passa a uma aventura em um pequeno planeta e a plataforma PC, ok? E sobre essa questão da arte estilizada, o que foi que eu tentei fazer? Eu queria fazer uma arte diferente, e eu pensei, eu já estava querendo desenvolver alguma coisa experimental envolvendo origami e 3D, certo? Então eu procurei fazer todos os artefatos, personagens e elementos de composição de cenário, com o mínimo possível de polígonos, e simulando essa característica de dobraduras de origami. Então, quando vocês verem as artes, eu vou passar as artes aqui a seguir, vocês vão ver que tem muito disso nos elementos e na própria personagem, certo? Ela parece com as dobraduras de origami. Eu tentei também, eu não utilizei texturas no processo de construção do jogo, então tudo foi feito através de cores base, e um grande trabalho envolvendo sombra e luz, certo? E também, no tocante à parte de interface, eu procurei fazer utilizando pixel art, certo? Então, essa mistura de 3D, estilizado e semelhante a origami, e um 2D para interface em pixel art. Sobre os softwares que foram utilizados nesse processo, eu só utilizei duas ferramentas para criar todos os elementos que vocês verão a seguir, que foi o piskel, para a criação dos elementos em pixel art, e o blender para modelagem dos artefatos e composição de cena, iluminação, as renderizações, certo? As duas ferramentas, abrindo um parênteses, são ferramentas gratuitas, são softwares de licença livre, tá certo? Outra característica sobre o jogo, para finalizar essa parte do background, de concepção e de design de jogo, é que eu pensei em um jogo que tratasse das questões de meio ambiente de forma bem orgânica, onde o jogador vai estar passando pelas missões, interagindo com NPCs, e de acordo com as tomadas de decisão que o jogador faz, o planeta vai estar sofrendo mudanças. E essas mudanças vão acontecer em alguns momentos bem sutis, entende? Vai ter... Você, na verdade, vai estar viajando pelo mesmo planeta, só que em momentos diferentes. Para quem jogou Zelda, por exemplo, né? O Zelda, ele tem muito... O Ocarina of Time, por exemplo, tem muito essa característica de você ter o Light World e o Dark World. No caso, são dois mundos que têm modificações no seu cenário. No caso de Zelda, é de acordo com o tempo. E aqui vai ser de acordo com o tempo e com as mudanças realizadas pelo jogador durante a jogatina. Então, você vai ter, inicialmente, um bioma normal, com bastante vegetação, bastante animais. Dependendo do que você fizer nesse cenário, você pode ir para um cenário de desertificação, com os recursos já se esgotando. Você pode ter uma mudança climática e o cenário congelar, de acordo com a sua decisão. Então, nesse gráfico aqui, eu mostro alguns dos mundos, algumas das situações. Cenário de gelo, cenário de água, um cenário mais mórbido, com só morte no cenário. Esses três últimos aí, do lado direito. Morte, fogo e sombras. São cenários mais de terra devastada. E o jogador vai poder estar, de acordo com a decisão dele, navegando, viajando por essas mudanças no ambiente, não necessariamente nessa ordem. Então, é um jogo que tem bastante abertura. Eu pensei ele de forma que o usuário tenha bastante abertura para interferir nesse pequeno mundo, certo? E aí, como eu disse, a gente vê isso acontecendo no planeta da gente, que é enorme. Eu quis trazer isso em uma escala menor e usando uma estratégia lúdica para que o usuário veja de forma mais elementar essas transformações no meio ambiente. Aqui é uma renderização que eu fiz do planeta sendo visto de longe, uma das variações dele. E agora a gente vai dar uma olhada rapidinho nas artes propriamente dicas. Aqui seria uma arte de início do jogo, o jogador saindo da casinha. Como o planeta é pequeno, eu pensei numa estratégia bacana para quem conhece Harry Potter, aquele, não sei, tem um fentiço de ampliação de ambiente. Não sou fã de Harry Potter, não sei o nome do fentiço certinho. Mas você entrava numa barraca pequenininha e tinha lá no interior um ambiente gigantesco. Então, eu pensei numa estratégia como essa para alguns ambientes do jogo. Então, quando a personagem entrar numa casinha, quando entrar numa caverna ou quando entrar numa gruta, vai ser transportado para um ambiente muito maior onde vão acontecer algumas interações de jogo. Então, essa imagem aí seria os primeiros passos do jogador saindo da casinha. Aqui, uma demonstração de interface, certo? Com os primeiros elementos. O jogador poderia ter itens para usar e combinar e poderia ter uma lista de equipamentos. Semelhante a Zelda, por exemplo, onde cada equipamento ou vai dar mais poder ou vai dar novas possibilidades de acesso a outras áreas. Certo? Aqui, um exemplo de interação com o NPC. Começando, como eu disse, tem uma trama principal, teria as missões principais e as side quests para mudar um pouco a situação do bioma do ambiente. Então, teriam missões secundárias mais simples que o jogador poderia estar fazendo nesse pequeno mundo. Certo? Aqui, uma demonstração de como seria o personagem andando. a questão de perspectiva de câmera e movimentação bem semelhante à Zelda e alguns jogos em action RPG, uma movimentação livre. Certo? Aqui, outro exemplo, fazendo missão, envolvendo pescaria, por exemplo, no laguinho. Aqui, outro exemplo, para acessar uma casa, uma casa da árvore, planta uma semente, como a história do pé de feijão. Você planta uma sementinha, nasce uma árvore e tem uma casa lá em cima que você pode acessar. Aqui, outro exemplo de perspectiva de câmera, como a câmera se comportaria nesse cenário. O jogo, ele estaria alternando entre momentos mais claros, com mais luminosidade, momentos mais sombrios, mais escuros, onde o jogador, de repente, precisaria ter itens de iluminação para acessar. Certo? Esse é um exemplo de um cenário com essa característica. Tem que matar umas aranhas aí. Aqui, uma situação mais um cenário escuro. Outra coisa que eu pensei para o jogo é essa característica de estar mudando entre dia e noite. Certo? Apesar de ser um planeta pequenininho, a primeira estratégia lúdica que eu pensei é que o planeta inteiro fica de dia e o planeta inteiro fica de noite. Certo? Aí é um exemplo do ambiente noturno. E como eu disse, conforme o jogador vai tomando decisões no jogo, ele vai interferindo com esse bioma. Então, aí vocês veem o primeiro exemplo de interferência, onde a gente está meio que com a seca, a vegetação aí seca, esturricada, as árvores mortas. Então, já começando a deteriorar esse planeta. Haveriam, como eu disse, itens que vão contribuir com a progressão do jogador. Como exemplo, eu coloquei esse item que é como se fosse a última planta desse cenário que permite que o jogador respire em ambientes desertificados. Então, um exemplo de item que o jogador vai poder estar adquirindo e abrindo para novas possibilidades. Outra situação de interferência no bioma é o ambiente congelado ou então as águas, as geleiras derretendo e o planeta imundado. Eu não cheguei a fazer ainda a parte artística desse cenário de água, mas eu penso em algumas coisas assim. O jogador poder jogar debaixo d'água também. Entende? Então, ele adquirir um item e poder passar de fase embaixo d'água. Certo? E aqui um paralelo, né? Teria também uma personagem que eu chamei de Tena. Certo? Teria a Nete e a Tena e essa personagem ela entraria em alguns momentos para confrontar a protagonista. Aqui é uma outra situação em que se enfrenta chefe. O jogo também teria alguns chefes em situações específicas que ele deveria estar enfrentando, certo? E aí vocês reparem que ali no cantinho sempre aparece a missão que precisa ser feita. Ok? Aqui outra situação de confronto com a personagem. Um plot twist que eu pensei para o jogo, né? Já vou revelar aí para vocês. Essa personagem, na verdade, vocês devem ter notado que o nome é um anagrama, né? Dianette. E, na verdade, essa seria a mesma personagem. Certo? Que o jogador, no caso, ela vem de uma realidade em que a Terra já foi destruída. E aí ela volta para confrontar o jogador porque a Terra foi destruída por ações de jogador. Então, gera esse paradoxo. Você descobre só do meio para o fim do jogo que, na verdade, se trata da mesma personagem e, como vocês veem nessa tela, você vai ter que controlar ela em uma determinada situação do jogo. Seria uma das características aí do plot twist, né? E para a gente perceber que o planeta está sendo destruído pelas nossas ações. Isso seria, a princípio, apresentado de forma bem sutil para que o jogador não percebesse que é ele que está destruindo o planeta. Certo? Aqui outra situação, né? E vocês veem que o planeta, até a saturação, ele vai perdendo as cores, né? Para salientar que é um planeta que está morrendo, certo? As criaturas também vão aparecendo esqueletos. E aqui, por fim, seria a última situação, né? Um planeta consumido em chamas e aí mais focado no combate, né? Pronto, gente. É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado aí por terem assistido. Eu deixei aqui no final meus contatos, caso vocês queiram conversar. E deixei aí, por último, essa imagem do planeta aí sendo visto numa vista completa. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Muito legal. Me lembrou muito o Pequeno Príncipe. Teve gente aí também que se lembrou aí da obra. Parabéns pelo trabalho, Daniel. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Já tem algumas perguntas que a gente está registrando. Galera do Discord e do YouTube, vão registrando aí as perguntas. A gente já está se organizando aqui para o momento, tá? Vou aproveitar, então, e estartar esse papo. Chamar aqui para conversar com a gente, que aí a gente já vai fazer um bate-bola. Daniel e Matheus. Estão por aí. E aí? Opa! Vamos começar aqui pelo Matheus. Matheus, teve uma pergunta que o pessoal falou assim, olha, você falou durante a sua apresentação que não houve conceitualização das artes, né? Porque isso aí gerou alguns problemas no desenvolvimento. E aí o pessoal está pedindo para você falar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, esse problema de conceitualização foi porque, devido ao tempo restrito que a gente tinha de produzir o jogo numa matéria só, a gente acabou pulando alguns passos. No caso, eu imagino que num processo mais industrial, mais profissional de jogos, você tem várias fases de conceito de arte, de cenário, de personagens, de UI, desse tipo de coisa. A gente acabou deixando isso um pouquinho de lado e foi mais para um processo mais ativo, né? A gente foi lá e montou na hora, fez o block out, foi mudando o block out com o passar do tempo e o problema foi esse. Foi porque, como a gente não bateu o martelo na coisa, a gente acabou evoluindo muito na hora mesmo, sabe? Então, teve muito conceito. Isso aí, não só para cenário, mas para o jogo como um todo. teve coisa que a gente não tinha previsão, mas acabou tendo uma ideia na hora e achou que seria legal colocar. Teve coisa que era para ter, mas a gente acabou cortando. Teve coisa que a gente até discutiu internamente se ia colocar ou não. Então, é. Adorei esse comentário. Vocês já ouviram falar de GDD, Game Design, documento? Já. Você sabe como é que foi o nosso Game Design, né? A gente fez um GDD simples, só que na hora de bater o martelo e a gente pensou, poxa, mas isso aqui ia ser legal. E a gente pulou o GDD e aí tentou colocar e aí deu problema. Então, é. Bom, existe um propósito para o GDD. Eu adoro quando isso acontece. Exatamente. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Daniel, eu tinha perguntado, né? O Marcelo, o Lacarreta também perguntou se teve ou não teve influência do Pequeno Príncipe. Conta para a gente aí. Não, não teve. Para ser sincero, eu conheço pouco do Pequeno Príncipe. Eu me inspirei mais, as principais inspirações foi Zelda, que eu gosto muito de Zelda, eu já joguei vários jogos da franquia. E essa questão do planeta, eu sempre tive essa ideia e com certeza eu fui muito inspirado pelo Mario Galaxy, que foi o primeiro jogo que eu vi essa questão do planeta em escala pequena, Só que no Mario, você, ele não dá ênfase a um planeta específico, porque são vários planetas e em cada fase você vai passando de um para o outro. Então eu pensei nessa ideia de focar em um planeta só que tem diversas variações, de acordo com o avançado jogador. E o origami? De onde que veio a ideia do origami? O origami foi, eu gosto muito de tentar experimentar 3D, criar um 3D estilizado. E aí eu estava com essa ideia do origami já há algum tempo, eu pensei se tivesse, eu não lembro de ter visto algum jogo 3D que se inspire em origami. Por que ninguém tentou? Aí fui tentar e terminei descobrindo em parte porque ninguém tentou. Porque uma coisa desafiadora do origami no 3D é a questão da animação. Porque, por exemplo, a personagem, ela tem muitos... Para a gente fazer a deformação na malha 3D, através do rig, dos bones, a gente precisa de malha para dobrar. Então, quando eu uso pouca malha, que é a característica do origami, eu termino não conseguindo fazer bem essa dobra, quebra a malha. Então, é uma característica de direção de arte que eu vou ter até que ver como solucionar para fazer o jogo definitivo. Mas foi isso. Eu quis assumir esse desafio de fazer um arte diferente e terminei selecionando o origami. Estava na dúvida de ter origami em voxel, mas como já tem vários jogos em voxel, eu decidi arriscar o origami. Muito legal. Eu estou vendo aqui nos comentários para ver se está surgindo mais alguma pergunta. Dica de rimem foi ótima, Laca. Depois a gente comenta. O professor Marcelo também vibrando com a questão do GDD ainda, Matheus. Case para as nossas disciplinas. Excelente. Conta para a gente, Rafaela, você falou dos 50 níveis. O pessoal estava aqui perguntando, mas parece que o Eduardo já meio que respondeu se tinha para mobile o jogo. O pessoal já ficou ali doidinho para um intervalo, num breakzinho no celular, interagir com o jogo. Tem a intenção de depois vocês fazerem uma portabilidade para a plataforma mobile ou alguma coisa nesse sentido? Já foi comentado, na verdade, com a gente sobre a possibilidade. a gente não vê a possibilidade de portar para o mobile em si, a princípio, mas já foi conversado a ideia de talvez no futuro para alguma outra plataforma de console, por exemplo, o Nintendo Switch. Mas não é nada confirmado, nem nada que vai ter agora, mas é uma possibilidade em aberto nessa questão. perguntar também se tem continuação, se já tem algum jogo engatilhado aí depois, se tem um... Sim, sim. Então, a gente está com uma ideia para... a gente está com duas ideias, um que foge da ideia de palitos, mas ainda essa ideia do quebra-cabeça casual com o mesmo design, a mesma estrutura, que vai ser... não quero falar muito ainda sobre, porque ainda está em fase, bem no início de fase de desenvolvimento, mas a gente também tem um plano aí para continuar o Match Sticks e fazer uma outra versão com uma outra pegada, mas ainda vai ser o jogo dos palitos, que vai trazer provavelmente mais de 60 níveis aí, um pouquinho diferente do primeiro. É, legal. Aqui, mudando para o Daniel, que apareceu aqui um comentário, Daniel, que falou que é de um jogo do Paper Mario, que é também baseado em origami, você tinha falado que você não conhecia, o João Pedro está fazendo aí a contribuição, Eita, boa. O Paper Mario eu conheço, mas eu sei que ele tem aquela característica de ser, na verdade, eu não sabia que era origami, eu sei que os personagens são planificados, eu estou até suspeito para falar que eu não acompanho a franquia, deve ter fã aí que sabe opinar melhor, mas eu lembro que os personagens são planificados, eles não têm o volume, mas é uma boa dica, eu vou dar uma olhadinha na franquia Paper Mario para ver essa característica do origami no jogo, ver como é que eles implementaram. Obrigado pela dica. Legal. Tem gente já querendo saber se depois pode ter uma palhinha, Rafaela, da segunda versão da continuação do Match Sticks. Muito legal. Então, tá, gente, vamos agora partir para a nossa segunda categoria de hoje, depois, no final, a gente vai chamar de novo os autores da primeira e da segunda categoria. então, tá, queria então chamar para a gente fazer o nosso encerramento da sessão de hoje, Matheus, Rafaela, Daniel, fazer o registro aqui do nosso agradecimento, aí da publicação, da submissão do trabalho de cada um de vocês, né, do cuidado que vocês tiveram. O SB Games está aí fazendo aniversário, né, já são vários anos, a gente tem publicado aí várias mídias contando um pouquinho dessa historinha que às vezes vocês não conhecem. eu gosto de ver o Festival de Artes evoluindo, então a gente convida vocês para no ano que vem de novo estarem aqui com os trabalhos, fico feliz aí de ver a aceitação do trabalho de vocês em várias categorias, mostrando aí o cuidado, a qualidade dos trabalhos e relembrar que vai ter um vencedor de cada categoria, então vão ser anunciados na quinta-feira na sessão de encerramento, né, então para a gente torcer aí para cada um, né, que a gente tem uma determinada preferência, fazer aí, né, uma torcida organizada, então tá, gente, com isso então eu vou encerrar a nossa sessão aí do Festival de Artes, amanhã a gente dá continuidade, amanhã vem experimentações, fanart, soundtrack, com as categorias aí para nós encerrarmos o Festival de Artes, tá bem? Boa noite para todos e até amanhã. Boa noite. Boa noite. e aí Tchau.